Muito boa noite, nós somos a magnitud na Apocalipse que se planeja. Encerrado, no fim, no final de contas, procura-me em outras caras, procura-me em outros braços, procura-me em outras casas e pede com o meu abraço. Não se encontra duas vezes o que eu te dei, há quem vive a vida inteira sem achar alguém que faça tudo o que eu fiz, que queira tanto ser feliz. Não se encontra duas vezes o que eu fiz, que queira tanto ser feliz. Não se encontra duas vezes o que eu fiz, que queira tanto ser feliz. Não se encontra duas vezes o que eu fiz, que queira tanto ser feliz. Não se encontra duas vezes o que eu te dei, há quem vive a vida inteira. Não se encontra duas vezes o que eu fiz, que queira tanto ser feliz. Não se encontra duas vezes o que eu fiz, que queira tanto ser feliz. Não se encontra duas vezes o que eu fiz, que queira tanto ser feliz. Obrigado.